...de sete anos com tiro acidental no interior de São Paulo. O adolescente disse em depoimento que comprou o revólver há três meses pela internet por mil reais. Registro de armas de fogo cresce quase mil por cento em treze anos no país. Médico conhecido como Doutor Bumbum trabalhou quinze dias no Palácio do Planalto. Família da estudante brasileira morta na Nicarágua exige a apuração do caso. E BGE projeta Brasil com mais idosos do que crianças no ano de 2039. Pacientes com esclerose múltipla sofrem com a falta de remédios no Rio de Janeiro. Pira-se-caba no interior paulista enfrenta a maior estiagem dos últimos cinco anos. O impacto já é sentido no cartão postal da cidade. O nível baixou muito. Aqui onde eu estou normalmente é coberto pelo Rio. Tite aceita a proposta da CBF e fica no comando da seleção até a Copa de 2022. Cantora Demi Lovato está consciente após internação por suspeita de overdose. Encontrada água em estado líquido em Marte. Cientistas daqui da Europa consideraram a descoberta mais importante dos últimos anos. E a expectativa para o eclipse da Lua mais longo do século. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um menino de sete anos foi morto após ser atingido por um tiro acidental dentro de casa no interior de São Paulo. O autor do disparo foi o irmão mais velho, de 14 anos. A polícia, o garoto, disse que comprou a arma na internet para proteger a família. O número de registros de armas de fogo subiu quase mil por cento no Brasil entre 2004 e 2017. Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados com o maior número de cidadãos armados, segundo a Polícia Federal. O Brasil tem mais de 700 mil presos e uma enorme dificuldade de oferecer a eles uma chance no mercado de trabalho. Agora surge uma alternativa de solução. É uma lei que cria cota de vagas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Pacientes com esclerose múltipla estão sem remédios no Rio de Janeiro. A falta desses medicamentos, que devem ser garantidos pelo governo, pode agravar a doença. O médico Denis César Furtado, o doutor Bumbum, trabalhou 15 dias no Palácio do Planalto. E a cantora Demi Lovato já está consciente. Ela foi internada ontem em Los Angeles por uma suposta overdose de heroína. A cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, registra o maior período de seca dos últimos cinco anos. A estiagem na região já alterou a rotina de moradores, comerciantes e até dos turistas. Uma massa de ar seco favorece a ocorrência de queimadas no centro-norte do Brasil. No sul, os temporais ainda não dão trégua. Além do guarda-chuva, gaúchos e catarinenses vão ter que pegar o casaco para sair de casa. O vento passa dos 70 quilômetros por hora e a temperatura fica baixa. Já no restante do país, o ar seco impede o avanço da chuva e esquenta muito. Faz 32 graus em Campo Grande e Manaus, 33 em Belém, 36 em Palmas. Em São Paulo, o sol predomina entre poucas nuvens e faz 25 graus. Na sexta-feira, o tempo segue firme, mas é durante o sábado que a temperatura sobe mesmo e chega perto dos 30 graus. Em instantes, Sérgio Moro critica a imprensa por questionar juízes que trabalham nas férias. Presidente Temer chega à África do Sul para participar de cúpula de países emergentes. E você vê aí o valor do dólar, que chegou a R$ 3,70 a menor cotação em dois meses. A gente volta já já. O presidente Michel Temer desembarcou hoje na África do Sul. Ele participa da cúpula dos BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A dívida pública do Brasil subiu 1% em junho. O montante agora passa de R$ 3,7 trilhões. 20% desse total tem vencimento nos próximos 12 meses, proporção que ficou praticamente estável em relação a maio. A evolução da dívida está dentro do previsto pelo governo. Hoje em São Paulo, o juiz Sérgio Moro falou pela primeira vez, desde o embate no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sobre o habeas corpus ao ex-presidente Lula no início do mês. Ele criticou a imprensa por questionar juízes que trabalham nas férias. A seguir, o que significa a descoberta de água líquida em Marte? Mãe de brasileira assassinada na Nicarágua cobra explicação das autoridades. Você vê que o Ibovespa fechou no mais alto patamar desde o dia 23 de maio. A gente volta já já. A justiça revogou a medida protetiva da ex-mulher que denunciou o ex-juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos por violência doméstica. O Ministério Público tem até a sexta-feira para recorrer da decisão. O Facebook tirou do ar hoje no Brasil 196 páginas e 87 perfis de usuários que, segundo a rede social, espalhavam notícias falsas pela internet. Entre as contas removidas está a Brasil 200, ligada ao empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo. Ele classificou a decisão do Facebook como uma violência. O movimento Brasil Livre, MBL, também teve páginas desativadas, inclusive a de dois coordenadores do grupo. Em nota, o MBL afirmou que vai buscar todos os meios legais para recuperar as páginas. O Ministério Público Federal, em Goiás, cobrou explicações do Facebook. Uma jovem sueca tentou barrar a deportação de uma fegão durante um voo. Daqui a duas décadas, o Brasil terá mais idosos do que crianças. O número de pessoas com mais de 65 anos deverá triplicar, segundo o IBGE. O técnico Tite renovou o contrato com a CBF e será o comandante da seleção na Copa de 2022 no Catar. O acordo foi firmado hoje. Semana que vem, Tite já começará a trabalhar na convocação do time para dois amistosos nos Estados Unidos em setembro. Tite é o primeiro treinador a permanecer no cargo depois de uma eliminação em mundiais, desde Cláudio Coutinho, que comandou a seleção brasileira na Copa de 78, mas foi demitido um ano depois. Na noite de sexta-feira, a Terra vai se posicionar entre o Sol e a Lua, originando o mais longo eclipse lunar deste século. O fenômeno vai durar quase quatro horas e poderá ser visto a olho nu pela maioria dos brasileiros. A morte de uma estudante brasileira na Nicarágua ainda é um mistério. Dois dias depois do crime, ninguém sabe a causa nem quem são os responsáveis pelos tiros que mataram Raineya Lima. No interior de Pernambuco, a família exige a apuração do caso. Uma descoberta anunciada hoje por cientistas europeus pode mudar a busca, aliás, por vida em Marte. Os pesquisadores afirmaram ter encontrado água em estado líquido no planeta vermelho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.